A entrevista com o atacante Welito Ney, autor do gol do Vitória contra a equipe do Havaí, sábado passado no empate por 1x1, resultado que manteve o rubro-negro na liderança do brasileiro da Série B. Repórter Samara Figueiredo, do veículo TV Bahia. Ney, você demorou um pouco para voltar a jogar com a camisa rubro-negra. O seu gol pode ser um cartão de visita determinante para que você se firme entre os 11 titulares? O gol foi muito importante para mim, para o decorrer do campeonato, mas isso só vai depender do professor Léo Condé sobre a escalação, mas eu estou aí só para ajudar o Vitória e muito contente pelo gol feito. Fábio Almeida, do canal PH Notícias. Parabéns pelo gol. Antes do jogo de sábado, você tinha feito apenas um gol, e foi em 2019 com a camisa do Fluminense. Esse golaço foi para tirar a zica de tanto tempo sem marcar? Ah, então, mas tu vai ver o decorrer dos anos. Eu fiz poucos jogos em 2020. Eu nem joguei, teve a pandemia. Estava no Shakhtar, mas eu não fiz nenhuma partida. Em 2021, joguei pelo Cruzeiro, mas também não foi poucos jogos. Depois, um Aroca. Em 2022, eu não joguei. Fiquei seis meses em casa e pude voltar agora. Mas fazer gol é sempre bom, sempre importante. Te dá mais confiança, te dá alegria. E fiquei muito feliz de poder fazer um belo gol sábado. E para a minha família toda, quem sempre me apoiou. Anderson Matos, do Canal Dinâmico. Qual foi o seu sentimento de voltar a marcar, sendo um golaço? É você que ficou muito tempo, repito, sem marcar. Ah, foi um sentimento de alegria imensa de poder marcar um gol com a camisa do Vitória. Estava já procurando esse gol, estava trabalhando. E graças a Deus, esse gol saiu, tirou um alívio. E agora é pensar no próximo jogo, poder fazer mais gol com a camisa do Vitória. Gabriel Galindo, do Galáticos Online e Mosaico Esportivo. Com grandes experiências já vividas no futebol, o que te motiva a ter uma volta por cima e tentar desempenhar a sua melhor versão aqui no Vitória? Foi o dom que Deus me deu, né? Jogar bola é o que eu gosto de fazer. Quando eu fiquei seis meses sem jogar, eu sentia falta. E também poder dar alegria à minha família, que me apoia. Minha esposa, meus pais, meus amigos, meu filho, de poder ver eu jogar. O sonho dele é ser jogador também. Isso me motiva cada dia mais a trabalhar, a estar bem, para poder jogar. Nuno Krauss, do Bahia Notícias e Salvador FM. Você atuou mais centralizado em parte do jogo contra o CRB e durante o jogo contra o Havaí. Você se sente confortável fazendo essa função pelo meio de organizar mais as jogadas ou prefere atuar mesmo pela ponta? Ah, eu gosto de jogar pelo meio também. Gosto de jogar pela ponta. Eu quero estar jogando, né? Não importa se é no meio ou se é na ponta. Se estiver na ponta, a gente troca também no decorrer do jogo. Eu me sinto confortável estando na arena, poder jogar. O Carlos Caldas da Rádio Excélsio, após ficar um bom tempo sem ser relacionado e sem jogar com a camisa do Vitória, você entrou em duas partidas e mudou o jogo. Até esse momento, muito se especulou que essa sua ausência estava relacionada a questões físicas, questões de treinamento ou até de preferência do treinador. Então, gostaria que na sua visão você falasse um pouco sobre essa situação. Então, graças a Deus eu estava sempre em disposição do treinador. Graças a Deus eu não estive machucado. Estou bem fisicamente. E quero agradecer a minha família que me apoiou nesse momento que eu não fui para os Jogos, que me deu força para me continuar. Agradeço ao professor Ricardo por um tempo que eu não estava indo viajar, não estava jogando, não estava me dando treino bom. E ao professor Vito também, que estava me dando treino em casa, por fora, que me manteve sempre concentrado, esperando a oportunidade. E quando a oportunidade aparecesse, eu estava bem. Jefferson Gonçalves, da TVE. Nas últimas semanas, o time tem apresentado desgaste físico. O Leal Condé já poupou alguns jogadores, fez o rodízio. E ainda é início de temporada. Você é experiente. Essas ausências estão pesando nesse momento? Então, acho que o desgaste, acho que é normal, né? Muitos jogos, poucos descansos. Acho que todo o clube passa por isso. Vai ter dia que poupar um, poupar outro. Não só com vitória. Acontece com Palmeiras, com Grêmio, com todos. E com vitória não vai ser diferente. O professor Leal Condé sabe o momento certo de poupar. E acho que o elenco é qualificado, o elenco bom. Supriu a ausência do Osvaldo. A gente foi lá contra o Avaí. Fizemos um grande jogo. Um resultado que a gente queria não ver. Mas todos os tais, parabéns. Marcelo Góes, da Rádio Excelsior, site Arena Rubro Negra. Parabéns pelo Belo Gol. A torcida sempre questionava sobre você não ter sido relacionado em alguns jogos da Série B. Hoje você já se sente em condições físicas e psicologicamente falando para contribuir mais com o time. Eu estou aí à disposição. Me sinto bem, bem fisicamente. Trabalho muito para quando eu entrar dentro do campo dar meu máximo. Estou focado e agradeço aos torcedores por me pedir, por me apoiar. E eles podem ter certeza que quando eu estiver dentro do campo eu vou dar meu máximo para a gente sair com um resultado bom para a gente.